Música Amigdalas, olha o que que tem hoje sobre mesa de maracujá Mais fácil que já fiz, gente, é fácil mesmo, muito fácil Aqui estão minhas suculentas, olha como tão lindas, gente, não toma graça? Olha a cor dessa daqui, essa daqui eu não sabia, chama suculenta salsinha Olha que bonitinha, porque acho que é fininha, né? Deve ser isso No inverno vou fazer um vídeo de plantar suculenta, que eu tenho bastante inverno, tá? Prometo Então vamos lá, gente, pra sobremesa vão duas latas de leite condensado Quatro caixinhas de gelatina, né? Os diabéticos, os que estão de dieta Podem usar o leite condensado diet e a gelatina diet Pode ser o saquinho ou a caixinha, mas tem que ser quatro Aqui é tudo, aqui é diet e diet também, tá? O maracujá tá aqui porque eu usei, eu passei na peneira pra dar seis colheres de sopa de suco Do maracujá sem água, só o maracujá, tá? Não põe água, tá bom? Vão duas colheres de sopa de maisena e óleo de coco pra untar Esse óleo de coco, ele não tem gosto nem cheiro, eu comprei na omissão, tá bom? Vão 840 ml de água 840 por quê? Eu usei duas xícaras, quatro xícaras de 210 ml cada uma, né? Isso pra sobremesa E pra caldinha, vão... uma xícara vai, uma xícara de água, tá bom? Então vamos lá, galerinha? É muito fácil, gente A amígdala, vocês vão se surpreender, ela fica linda Ah, ela fica muito... se a forma for com desenho, ela fica linda Se a forma não for, forma de pudim, a mais simples que tiver Ela fica bonita, porque a calda é linda, vocês vão ver E eu guardei umas sementinhas, eu tirei todas as pelinhas aqui Coloquei pra secar, quer ver? Tá até aqui, ó Olha só, ó elas aqui, ó Tão secando pra gente usar na calda, vai ficar lindo, né? E o dia tá assim, gente, ó Ó, ó a vista do dia Que coisa mais linda do mundo, né? Vamos lá Ó lá, gente, já tá fervendo a água, o barulhinho da água fervendo Aí já vai... nós já vamos misturar o leite condensado É muito rápido, gente, é exastrado É rapidão Pronto, ó a água fervendo Não vou pôr tudo Porque como são quatro caixinhas, o que que eu faço, ó? Pra água não dar uma esfriadinha Eu coloco aqui de volta Deixa ela fervendo ainda Coloco um pouquinho só da gelatina E mexendo, gente, ó o que eu fluí, ó Rapidinho, pra não empelotar Coloco tudo E termina de pôr a água Só pra dissolver Deixa eu aproximar Pronto Até dissolver todos esses gruminhos que a gelatina fica, sabe? Tá na hora de desenformar Fica bem bonito Não grudar embaixo Bora Ai, essa delícia não, gente Doutora Luciana Não é normal, tá? É o leite, tá bom? A minha nutricionista e minha mãe Estão de ônibus por conta das receitas, sabia? Mas eu tô fazendo tudo leite, gente E quando não faço Eu dou um jeito de despachar Entendeu? Quando tem bastante gente Já despacha essa sobremesa, né? A forma já está untada Ó lá, ela tem esses veigos Vai ficar bonito, né, gente? Tá untada Quem não tem Gente, eu falei Forma de pudim normal Ela fica linda Porque é uma sobremesa Ó, untei bem com óleo Untei com pincel Deixei escorrendo de boca pra baixo Aqui na pia E se você for passar o papelzinho Passa, mas não tira muito, tá bom, gente? Pra ficar bonita na hora de desenformar Pra não quebrar nem grudar, tá? Leva pra gelar Por umas seis horas no mínimo, tá? É bom fazer de véspera, né, gente? Deixar... Se for pôr no freezer Porque quer fazer rápido Que dá também Ela é boa por conta disso Não esquece Porque senão A gelatina vira gelinho E estraga a sobremesa Não pode esquecer no freezer Tá bom? Vamos lá fazer a caldinha Vamos lá na caldinha, gente? Ó, 210 ml de água As seis colheres de suco Do maracujá E a maisena Duas colheres Gente, sabe o que eu esqueci? De... De falar na receita Vão duas colheres de açúcar Aqui nessa caldinha Ou adoçante Eu usei uma colher de adoçante Tá bom? Daí depende do paladar de vocês Só isso Amiga, elas... Olha a consistência Que fica Já tá... Tá vendo as bolinhas? Já levantou a fervura Deixa mais uns dois, três minutinhos Só pra cozinhar essa maisena E é isso só Olha que simples que é É uma caldinha de brilho, né? Também E como não tem leite Só tem o suco Ela fica muito brilhante Fica linda Aqui, amigdalas, ó Peguei uma espatulhinha, ó Só vai afastando assim, ó Ele já vai soltando Tá vendo, ó? Não precisa nem enfiar Deixa eu ver se aqui é melhor Ó Ele abre Só pra dar uma desgrudadinha Só puxar assim Porque ele fica bem firminho Daí aqui no meio, ó Só pra entrar o ar aqui Daí pega onde vai servir E solta Centraliza, né? Olha lá Que lindo, amigdalas Aí, amigdalas, olha A caldinha Tá vendo, amigdalas, olha olha as sementinhas que eu sei que aí gente daí a gente coloca assim aqui é que se tiver gente que não gosta das sementinhas né e a gente fica muito lindo não fica e daí sabe o que eu esqueci de falar gente não é que esqueci foi por experiência deixa para fazer a caldinha por último só quando perto de quando você for servir porque a gente sabe né que maisena em geladeira ele vai virar meio que um creminho amigdalas vocês gostaram olha que linda que ficou gente é maravilhosa olha que graça a gente usei os maracujás fiz cachepô e plantei suculenta dentro olha que linda essa daqui eu não tinha achei essa semana lá no carrefour paguei quatro e cinquenta essa daqui é do lado das meninas lá que eu postei do armazém das flores linda também foi quatro e pouquinho elas me deram esses musguinhos daí eu arrumei aqui ó cachepôzinho aqui eu fiz uma composição isso daqui eu comprei no wish gente veio doze pecinhas dessa daqui que dá para usar como jogo americano eu coloquei aqui embaixo daí é da criatividade de vocês paguei dez reais só o frete né do wish demorou dois meses mas vale a pena né gente olha como fica bonito essa daqui fui eu que fiz tem no canal como a gente faz né e aqui eu tô tirando as coisas para enfeitar para páscoa né e tem esse galho aqui eu achei tão bonito eu coloquei aqui debaixo o que que vocês acharam gente não ficou lindo e além de lindo né gostoso